O prefeito de São Lourenço do Oeste, Agostinho Menegate, na companhia do presidente do Instituto Cultural Jader Iores e do secretário de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Pedersetti, visitou a Rede Selinalta para divulgar a sétima edição da EFAISDO, exposição-feira de São Lourenço do Oeste, que será realizada nos dias 1º, 2, 3 e 4 de fevereiro. Nós precisamos incrementar, nós precisamos fomentar a indústria, o nosso comércio, por quê? Porque são eles que alavancam a nossa cidade, que sustentam, que trazem a riqueza para o município aqui de São Lourenço do Oeste e essa feira, essa sétima-feira, vamos fazer o máximo possível para que seja a melhor de todas as feiras até aqui que aconteceram para que divulgue então o nosso comércio, a nossa indústria, divulgue aquilo que eles têm de melhor, aquilo que eles produzem de melhor nas suas indústrias, nos seus comércios. A EFAISDO é realizada a cada dois anos. Nesta edição, não há mais espaço para comercialização. Teve bastante empresas que estão pedindo para investir mais vaga, mas está tudo vendido. A feira está sendo um sucesso, principalmente quando a gente começa a vender todos os estandos, significa que vai ser uma feira muito excelente. A grade de shows já está definida. Dia 1º, a dupla Fred e Fabrício. Dia 2, Rio Negro e Solimões. Dia 3, Mateus e Cauã. Todos os shows às 10h30 da noite. E no dia 4, no encerramento, domingo, a banda Nenhum de Nós, às 8h da noite. Sempre pensando nessa variedade de artistas que nós temos, tanto sertanejo, temos um rock, um popular, um pop também, assim presidiando todo o público de São Lourenço e região. A exposição-feira será no centro de eventos. É uma realização da Prefeitura, a CISLO, que é a Associação Cultural e Empresarial, e da Câmara dos Dirigentes Logistas de São Lourenço do Oeste. Não há custo para o público participar. O acesso à nossa feira é gratuito. O acesso aos shows é gratuito. É por isso que estou aqui convidando vocês, convidando a população do Sudoeste do Paraná, especialmente Pato Branco e região, para que venha na nossa sétima-feira participar junto conosco. Nós somos uma cidade pequena, mas uma cidade acolhedora e gostamos muito da nossa vizinhança, principalmente aqui do Sudoeste do Paraná.